JP, o desafio das portas de hoje vai estar sendo um tanto quanto incrível Um tanto quanto incrível? Como assim? Dentro de cada uma dessas portas, se você tiver sorte, você pode estar encontrando coisas dos filmes dos incríveis Mas se você tiver azar, você vai ter que enfrentar os vilões mais malvados dos filmes Enfrentar os vilões mais malvados dos filmes? Ah, eu não gostei nadinha disso! Eu acho que eu vou desmaiar Mas gente, antes de começar esse super desafio das portas de hoje com o tema dos incríveis Eu já queria estar contando com o joinha de todos vocês no início do vídeo Então clica agora no botão de gostei, tá bom? Deixa muito joinha aqui embaixo, principalmente se você também for fã do filme dos incríveis Gente, e não se esqueça de estar se inscrevendo no canal e de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos E McFly, eu não sei se eu tô pronto pra esse desafio Só que eu quero muito conseguir os itens mais legais do filme dos incríveis Ah, você quer participar ou não? Ah, eu quero, eu quero Mas eu realmente preciso de muita sorte pra estar encontrando coisas boas E não encontrar esses vilões malvados, né? É, que a sorte seja ao seu lado Ai, tudo bem, tudo bem Eu não sei você Mas então eu já vou começar abrindo essa primeira porta que é da cor vermelha e preta Só que, olha isso, tem muitas portas pela frente E aquela deve ser a última Aonde o maior vilão deve estar me esperando Mas eu só vou deixar isso pro final Eu espero ter conseguido muitos itens bons, né? Até lá Então eu vou abrir essa porta Um, dois, três e... Tá, tem um baú vermelho E dentro desse baú vermelho tem... Eu não acredito Eu consegui o uniforme do senhor incrível Você teve muita sorte, JP É, olha só pra mim Agora eu tô muito forte E ainda por cima eu ganhei a essência do poder dele Assim que eu usar esse item eu vou ficar muito mais forte Olha só E agora eu tô com força Presta, visão noturna, resistência Vários efeitos diferentes Pra mim tá enfrentando os meus objetivos E agora eu vou abrir essa segunda porta Que é da cor branca e preta JP, espera um pouco Você não se importa de eu ficar aqui sentado assistindo o novo filme dos incríveis, né? O quê? Pera Enquanto eu abro essas portas E vou ter que enfrentar todos os perigos que tem pela frente Você vai ficar aí assistindo o novo filme dos incríveis? Sim, eu vou tentar só posicionar sua TV Pera um pouco Ai, tudo bem Eu não acredito nisso Eu não acredito que eu vou ter que enfrentar todos os vilões E você fica aí assistindo televisão Quer dizer, o novo filme dos incríveis O que é mais divertido ainda Mas tudo bem, né? E eu vou tá abrindo essa porta aqui Que é da cor preta e branca agora É um, dois, três e... Um baú E eu vou abrir o baú Ai, ai, ai Eu não sei O que será que é isso? Parece ser um spawn de alguma coisa, Mcfly Nossa, JP Você tá perdendo Você nem sabe o que aconteceu com o Zezinho aqui Ai, ai, ai Eu não acredito Você tá assistindo o filme Eu tô enfrentando esses vilões E ganhando poderes e tudo mais É, ganhar poderes é a parte legal Mas enfrentar vilões não é comigo não Agora eu vou spawnar então esse, esse mob Eu espero que seja, sei lá Talvez a senhora incrível pra tá me ajudando Pera Eu não acredito nisso Mcfly, socorro Você não tinha dito que o Síndrome estaria aqui comigo, né? Ai, eu gosto muito dele Ai, eu não gosto nadinha dele Ele é um baixinho muito malvado Ai, Síndrome, sai daqui Me deixa em paz Ai, eu vou ter que lutar contra ele Vamos lá, vamos lá Olha só como eu sou forte, hein Olha só como eu sou muito forte Ele não vai ser páreo pra mim Vem aqui, Síndrome Eu vou acabar com você, hein Isso, vem aqui Isso, eu tô dando conta Eu acho que eu tô dando conta do recado Mas tá difícil Ai, ele é o primeiro vilão dos incríveis É, sim, ele é o primeiro vilão mesmo Ai, sai daqui Ai, eu tô morrendo Eu acredito nisso Ele é muito forte Calma que eu tô conseguindo dar um combo nele E eu destruí o Síndrome Esse vilão já era Só que ainda faltam mais quatro portas da sorte pela frente Ai, eu duvido que você vai chegar até o fim aqui Ai, eu também tô começando a duvidar Enfrentar o Síndrome não foi nada fácil Imagina o que tem pela frente Tá, eu vou abrir então a porta da cor amarela O que será que tem aqui? Eu não tô acreditando Agora eu vou ficar mais forte ainda Eu ganhei o poder do Flecha Sim, do Flecha Eu vou usar, eu vou usar Porque agora, além de eu ter os poderes O Senhor Incrível Eu tô muito rápido Olha só pra mim Ai, eu não devia ter te dado esse poder Ai, olha só pra mim Olha só pra mim Eu tive muita sorte nessa porta Eu tô correndo super blaster, master rápido Calma aí, por aqui Eu não consigo nem desviar das coisas direito Por aqui, JP Eu vou dar uma volta atrás da casa por inteira Rapidinho, olha só Eu já tô de volta aqui, ó Fica vendo? Cheguei Isso foi muito rápido Tá, agora por que você não vai na sua próxima porta? Ai, tudo bem Eu vou guardar isso daqui Que talvez seja útil no futuro A próxima porta é da cor verde E verde mais claro Então é um, é dois, é três E um baú E dentro desse baú tem mais um spawn Ai, da última vez que veio o spawn Acabou aparecendo o Síndrome E dessa vez, eu espero que apareça talvez A Senhora Incrível A Violeta O Flecha, quem sabe Pra tá me ajudando nessa batalha Então, vamos lá Flecha, eu espero que você apareça O quê? Pera, eu não acredito McFly, é o Escavador Sim, você sabe muito bem Ai, é o Escavador Ele aparece no final do primeiro filme Ai, eu tenho que me esconder Eu tenho que me esconder, o Escavador Ai, meu Deus Ele apareceu aqui Ele apareceu aqui Eu vou ter que correr dele E parece que ele é muito rápido também Afinal de contas, ele mora embaixo da terra, né Eu vou acabar com ele Eu vou acabar com ele Eu espero dar conta do recado Ai, ô JP Você não vale você ficar correndo Ah, é que eu tô com os poderes do Flecha Misturados com o do Senhor Incrível Resumindo, eu sou mais incrível Que o Senhor Incrível Ah, então vai lá Vai lá, Escavador Ah, o quê? Você tá torcendo pro Escavador ganhar a de mim? É lógico, né Ai, isso não vale, McFly Eu não tô gostando nadinha, hein Ai, vai, 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 Escavador Não, para de torcer pra ele Para de torcer pra ele Porque tá muito difícil a batalha Calma Eu sei que você quer que eu perca o desafio E não complete tudo isso que você fez pra mim Mas eu sou muito bom na batalha E eu já assisti todos os filmes E eu sei lutar Ah, ele já era Mas você venceu ele? Eu venci o Escavador E agora faltam mais duas portas Pra mim tá abrindo E descobrindo O que tem dentro Vamos abrir então A penúltima Que é da cor branca e azul Tem um personagem no filme dos Incríveis Que é exatamente dessa cor Só pode ser O gelado Eu não acredito Eu consegui a armadura completa do gelado E agora eu posso tá virando ele Ai, você teve muita sorte mesmo, hein E ainda por cima Se eu quiser voltar a ser o senhor super incrível Eu posso tá usando os poderes De flexibilidade da mulher elástico Misturando com o poder A força do senhor incrível E a velocidade do flash Agora eu tô muito mais poderoso Tá, mas se você ganhou tudo isso É porque nessa porta Tem uma coisa muito especial Te esperando Ai, faz sentido Eu não pensei nisso Eu ganhei muitos poderes E também o equipamento do gelado Só que então Aí dentro Deve ter algo muito perigoso Eu vou tá abrindo agora pra ver Ai, tá Um baú E dentro do baú Tem um spawn É, tem um spawn Tem um spawn Você tava certo Mcfly deve ser um super inimigo Assim como meus super poderes Se você quiser desistir Pode desistir, né Eu não vou desistir agora Porque eu faço parte Da família mais supimpa do YouTube É quase que nem a família dos incríveis Só que a família mais supimpa E eu não posso desistir E dar esse tempo, né Eu tenho que vencer Ó, você vai ver só Eu vou vencer Eu vou vencer Então é um É dois É três E quem será Que eu vou enfrentar agora É um hipnotizador Eu acho que eu tô hipnotizado Ai, calma, no JP Acorda, acorda Desse hipnose Ai, ai, hipnotizador Hipnotizador Novo vilão Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar, hipnotizador O quê? Você tá ajudando ele? Não, não, não Mcfly Você vai ajudar ele mesmo? Então vem aqui Que eu vou te beliscar, hein Ai, eu tô correndo super rápido Para, para, para Desculpa Vem aqui, volta aqui Ai, tudo bem É melhor você fugir mesmo, hein Ai, tá, tá Vou ficar bem gatinho Ai, calma O hipnotizador Tá por lá E agora é hora De usar os poderes do gelado Gente, eu vou tirar essa armadura E virar o gelado Por um tempinho Para estar enfrentando Esse desafio Gelado Vamos nessa Uou Isso é muito legal Isso é muito legal Ah, cadê você? Ah, olha só Ele tá bem aqui O hipnotizador Calma aí que eu vou tentar Congelar ele Eu só preciso cercar ele Só que tá um pouco complicado Vamos lá Eu tenho que cercar você Calma, calma, calma Isso Eu acho que eu consegui prender ele Eu acho que eu consegui prender ele Calma, calma Boa, gelado Ele tá subindo Ele tá subindo Ai, ele fugiu Não tá dando pra congelar ele De jeito nenhum O que? Mcfly, você tá ajudando o hipnotizador? Eu não acredito nisso Ai, agora você vai ter que me pegar também Ah, é? Então quer ver só uma coisa? Eu vou voltar Seu Senhor Incrível Com os poderes E eu tô indo aí E eu tô indo aí E eu tô indo aí E te pegar Volta já aqui Mcfly Ai, vem aqui Vem aqui Isso, isso Não, não Pronto É pra você aprender a lição De não ajudar os inimigos E agora eu tenho um problema Mais sério pela frente Que é enfrentar o hipnotizador Ele tá logo ali Ei, hipnotizador Vem me pegar Isso, por aqui Quer dizer, por aqui Ele nunca vai me encontrar desse jeito Eu sou super rápido Com esses poderes Calma aí Eu já sei Hora de usar os poderes Da mulher elástico Eu vou ativar Agora Olha só pra mim Eu consigo pular Que nem uma bola elástica Ah, mas você ainda não venceu ele Ah, você já renasceu, né Mcfly Agora eu sou um pula-pula de elástico Igual a mulher elástica no filme Calma aí Por aqui, JP Por aqui E agora eu vou dar um susto Do hipnotizador Isso Você tá vencendo ele? Ah, eu tô vencendo ele Eu acho que eu vou cumprir Seu desafio E eu quero ver Qual vai ser o meu prêmio de hoje, hein Tá Hipnotizador Cadê você? Hipnotizador Cadê você? Ele deve estar por aqui Em algum lugar escondido Hipnotizador Ah, achei você Achei você O Mcfly devia estar te ajudando Pra recuperar a vida, né Eu sabia Esse Mcfly, viu Mcfly, você quer ver só Você tá ajudando ele ainda? Tá, tá Eu paro, eu paro Ah, é bom mesmo, hein Porque tá difícil Ele é muito forte Calma, vem aqui Hipnotizador Gelado É com você De novo Vamos lá Hora de congelar o hipnotizador Tem que dar certo dessa vez, hein Calma aí, calma aí, calma aí Aqui, por aqui, por aqui Ai, pera Eu esqueci que eu tô com os poderes da Mulher Elástico ainda Agora eu sou um gelado incrível Calma Vamos voltar ao seu senhor incrível Pular em cima do hipnotizador E esvagar ele Isso, tá dando certo Isso, tá dando certo Eu espero que ele Ele se vá logo Ih, o JP tá ficando cansado Ah, mas é claro que eu tô cansado Tá meio complicado Por mais que eu tenha esses superpoderes Eu consegui acabar com ele Ai, parabéns Você cumpriu o desafio Ai, eu cumpri o desafio E agora eu gostei bastante Porque não foi tão complicado Quanto eu achei Com esses superpoderes Eu fico realmente Supimpalmente É, supimpalmente incrível Ah, e seu prêmio É ficar com todos esses uniformes Que você conseguiu Você tá falando sério? Eu posso ficar com esses dois uniformes Tanto do gelado Quanto do senhor incrível E os poderes da Mulher Elástico Do senhor incrível E do flecha? Sim, pode ficar com os uniformes Dos poderes Isso é incrível Só que gente Essa foi a nossa aventura Difícil e supimpa de hoje Porque a princípio Foi bem divertida Mas também não foi nada fácil Enfrentar esses ilões Se vocês gostaram Clica no botão de gostei Gente, deixa muito joinha Aqui embaixo Não se esqueçam de se inscrever No canal E ativar o sininho Pra receber todas as aventuras Malucas novas Gente, abre a descrição Me segue no Twitter No Instagram E curte a fanpage do canal Lá no Facebook Que eu vou ficar muito feliz Então é isso Valeu, falou E até a próxima aventura Fui!